Rússia lança mega-ataque de drones contra a Ucrânia em plena noite de Ano Novo. Familiares de prisioneiros da Sofstal exigem a sua libertação. Os ataques de Israel na faixa de Gaza continuam em 2024 e fizeram pelo menos 35 mortos. Exército israelita anuncia a retirada de cinco brigadas de combate de Gaza. ONU alerta que palestinianos estão em risco de fome. 2024 já chegou à Europa. O continente deu as boas-vindas ao novo ano com celebrações nas várias capitais. Durante a noite de Ano Novo, a Rússia terá lançado um número recorde de drones contra a Ucrânia, segundo informações da Força Aérea Ucraniana, que disse também ter abatido 87 dos 90 drones lançados sobre várias cidades. Uma pessoa morreu em Odessa. Em Donetsk, cidade ocupada pela Rússia no leste da Ucrânia, pelo menos quatro pessoas morreram e três ficaram feridas num bombardeamento ucraniano. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, prometeu no discurso da Novo ira contra as forças russas em 2024, apesar do que disse serem tentativas de minar o apoio a Kiev. Em Moscou, o presidente russo Vladimir Putin adotou um tom igualmente desafiador, elogiando o exército russo no discurso da Novo à Nação, pré-gravado. Putin colocou a Ucrânia no centro do discurso, sublinhando que a Rússia nunca recuará e que nenhuma força poderá dividir os russos. Entretanto, familiares e amigos dos prisioneiros de guerra, capturados durante o cerco à siderúrgica Azovstal, manifestaram-se em Kiev para exigir a libertação. Os ataques israelitas no centro da faixa de Gaza mataram pelo menos 35 pessoas no domingo. O primeiro-ministro de Israel disse que a guerra vai continuar até que todos os repéns sejam libertados e o Hamas seja desmantelado. De acordo com as agências de ajuda humanitária, mais de 1 milhão e 400 mil pessoas estão agora a ser forçadas a abrigar-se em instalações das Nações Unidas, mas muitas continuam a dormir ao relento. Os bombardeamentos contínuos provocados por Israel estão a dificultar a prestação de ajuda humanitária, que é muito inferior às necessidades atuais. A Cruz Vermelha palestiniana apelou nas redes sociais para as pessoas terem em mente que mais de 2 milhões de civis em Gaza consideram um desafio sobreviver a 2024, dada a falta de condições a que estão a ser sujeitas. Em Tel Aviv, os prédios iluminaram-se de amarelo para mostrar apoio e apelar à libertação dos repéns mantidos em cativeiro pelo Hamas há mais de 80 dias na Faixa de Gaza. As badaladas do Big Ben são a forma tradicional como os londrinos dão as boas-vindas ao Ano Novo e 2024 não foi exceção. O espetáculo de fogo de artifício no rio Tamiza, que teve como tema a inclusão, voltou a receber milhares de espectadores. Por toda a Europa, as pessoas reuniram-se para celebrar a passagem de ano e assinalar o início de 2024. Em Berlim, o fogo de artifício surgiu sobre a porta de Brandenburgo. A maioria das grandes capitais do continente realizou espetáculos únicos e coloridos, dos quais os espectadores jamais se esquecerão. De Roma a Paris, de Bruxelas a Amsterdã, o fogo de artifício foi lançado num espírito de otimismo, apesar dos conflitos no Médio Oriente e na Ucrânia terem dominado o ano que passou. Enquanto a Europa assumia o testemunho das celebrações no hemisfério sul, as capitais americanas preparavam-se para o seu espetáculo. No entanto, há uma preocupação comum a todo o globo. Os desafios que se avizinham e a possibilidade de 2024 ser um ano mais instável e mais duro. Milhares de pessoas reuniram-se na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para celebrar o início de 2024 com um espetáculo de fogo de artifício de 12 minutos. Muitos seguiram a tradição da religião afro-brasileira, onde as pessoas se vestem de branco para atrair paz, atiram flores ao mar e saltam nas ondas. O Rio de Janeiro contou com 11 palcos e espetáculos durante toda a noite para que não faltasse música e animação. Também Nova Iorque recebeu o novo ano com dezenas de milhares de pessoas em Times Square, onde não faltaram confetes e abraços depois da descida da bola iluminada que assinalou a chegada de 2024.